Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente falar sobre o Developer Update Que saiu hoje aí pela Behavior Diretamente ali no Facebook Recebi a mensagem ali e tudo mais Resolvi dar uma olhadinha pra ver o que mudou No Dead by Daylight Bom, vou falar rapidamente pra vocês de cada tópico aqui De cada ponto de uma forma bem resumida e bem direta Das coisas que mudaram Obviamente gostaria de pedir o seu like, o seu comentário Se você não é inscrito no canal e tá caindo de paraquedas Nesse videozinho de hoje aqui Convido você a se inscrever em vídeos Segundas, quartas e sextas Hoje o caso tá saindo a terça-feira Porque é uma notícia, uma novidade, uma coisa de Developer Então eu quero sempre trazer o quanto antes possível Fechou? Se possível, o seu membro Ou se não, o seu coraçãozinho aí do Valeu já ajuda demais Fechou? Bom, vamos lá pessoal Developer Update aqui Diretamente a gente tem a primeira mudança Que já é na Bloodweb, tá? Eu vou botar as imagens aqui no meu ladinho Certo? Pra vocês verem Então a gente já tem uma mudança aí que vocês estão vendo Onde a gente vai ter um downgrade Nos preços das coisas na Bloodweb Então vão ficar muito mais em conta A gente tem, por exemplo, o Memento Mori saindo a 5 mil, né? Blood points A gente vai ter ali, por exemplo, uma oferenda comum saindo a 2 mil Uma oferendinha rara, por exemplo, verdinha Uma lanterninha verde, por exemplo Saindo a 3, 250 Então as coisas vão ficar mais baratas aí na Bloodweb Então, consequentemente, a gente vai conseguir upar mais rápido Sobrando mais Blood points pra outras coisas também, certo? Então a gente teve aí um downgradezinho Uma nerfadinha aí nos preços da Bloodweb E isso, com certeza, é algo bom Não é algo ruim, tá? Passando aqui pra próxima notícia A gente tem, então, a mudança Nos campings e túneis Vamos dizer assim, né? Coisa que o pessoal sempre, sempre, sempre Tá chorando Sempre tá falando E não é diferente A Behavior foi lá e deu mais uma escutada nisso daqui Certo? Antigamente, quando a gente tirava alguém do gancho A gente dava pra esse nosso aliado Sem ter o BT nem nada Que te base 5 segundos, né? Pra ele poder fazer qualquer coisa Simplesmente ele tá 5 segundos ali Pra tancar um hit Se o killer tentar bater nele Ele vai tomar ali E sai correndo e tudo mais E 7% de celeridade Bom, a Behavior foi lá e deu uma Bufada nisso De 5 segundos, ela passou pra 10 segundos agora Eu não sei se isso vai combar ainda com o BT Eu creio que sim E BT vai dar basicamente 22 segundos Então, porque simplesmente o BT base Tem 12 segundos, se eu não me engano 12, 15 segundos 12, eu acho Então seria 22 segundos Pro cara aí que foi salvo do gancho com o BT Então o BT aí de tabela também ganhou um buff E a gente tem um aumento da velocidade pra 10%, tá? Então antes era 7% com 5 segundos de Endurance, né? 5 segundos pra tancar um hit Agora são 10 segundos com 10% de velocidade adicional Um buffzinho aí nos sobreviventes, tá? Pra tentar dar uma evitada nesse camping tunneling aí A gente passando aqui então pras mudanças do PTB A gente tem mais uma mudança no Mirror of Man Novamente o pessoal falou sobre o Mirror of Man e tudo mais Então a Behavior foi lá e deu uma melhorada no Mirror of Man Parece que agora o Mirror of Man Ele não vai ser mais desativado Quando você fizer uma ação ali e tudo mais De fazer um gerador Quando você estacar ele e tudo mais, tá? Então simplesmente ele vai ter ali Como eles dizem aqui Estaremos revertendo a recente atualização do Mirror of Man Mirror of Man agora considerar um efeito de proteção único Que não é cancelado por ações cospiçosas Acho que é assim que se fala Como o Endurance, né? Então você pode estacar esse perk lá Continuar fazendo esse gerador Que você vai ter o seu efeitinho ali Do Mirror of Man ativado, tá? Para ajudar a diferenciá-los Essa vantagem não fará mais com que o efeito Estados Resistência apareça no HUD Quando ativado Então o Mirror of Man aí Eu não sei se ele voltou a ser o primeiro Mirror of Man Lá das antigas Tem que dar uma testada, mano Se isso aí virar o Mirror of Man das antigas Pode ser um problema, tá? Bom A gente tem mais mudanças aqui no PTB Certo? Vou botar tudo aqui na telinha do meu lado Para vocês verem A gente tem algumas mudanças no Wesker, né? Uma dessas mudanças é que eles Refinaram um pouco mais O poder dele Refinaram com o que eu quero dizer A hitbox na qual o dash dele Tem, certo? Antes a gente se enroscava muito fácil Isso foi um dos pontos negativos Que eu falei para vocês Lá no meu vídeo de análise do Wesker, certo? Então o Wesker Simplesmente enroscar em objetos Ah, vou dar um dash aqui Daqui a pouco Opa Ué Estuquei No que que eu estuquei? Ah, tem uma latinha ali De refrigerante jogada no chão Um caquinho de coisa ali E simplesmente trancou naquilo ali Então eles meio que deram uma refinada nisso Para que você não se enrosque Tanto com o Wesker Quando você for tentar dar o dash Outra coisa que eles mudaram também É a hitbox na pegada do Wesker A gente sabe que Muitas vezes a gente passava bem ao lado Do sobre-event e não pegava Então eles estão mudando isso Para que fique algo mais justo Para o sobre-event Onde exija um pouco mais de mira Do killer para acertar esse dash Certo? Essa foi uma das outras mudanças no Wesker Assim como também eles aumentaram A velocidade do Wesker, certo? Quando ele dá esse dash Antes ele dava basicamente 2,5 ou 2,3 Tem ali Eu vou botar na tela para vocês Acho que é 2,3 metros por segundo Quando ele dava esse dash Então 2,3 metros por segundo Pá Agora vai ser basicamente Uma velocidade de 2,7 metros por segundo No dash dele Ele vai fazer esse dash um pouco mais rápido E parece que eles botaram Um complemento Um ADD1 No kit base dele Que é o Lose Crank Vocês podem me dizer nos comentários Porque eu não cheguei a testar todos os addons Então eu estou meio por fora Essa mudança nele Ficou para mim Meio mal digerida, tá? Vocês podem me dizer nos comentários Que eu gostaria muito De ler melhor De vocês, tá? Quem testou e tudo mais Quem tem essa informação Para me dar a respeito desse Lose Crank Aí No kit base, tá? A gente tem algumas mudanças de perks Aqui como por exemplo Esse primeiro perkzinho Da Rebeca Onde o pessoal estava abusando Absurdamente desse perk Fazendo com que Ah, vai lá Usa o perkzinho Para trancar o struggle dele Aí beleza Ia lá, trancava o struggle dele Ah, o meu perk vai entrar em recarga, né? No caso Vou precisar sair daqui Aí vem o outro amiguinho Vai lá e tranca E os caras ficavam revezando isso Ou seja O cara que estava no gancho Ele nunca morria Nunca Nunca morria Não importa Certo? Então A Behavior Viu esse abuso aí Tal do perk Alguns vão dizer Que não é abuso Que deveria ser assim mesmo Que funcionasse Contra a Camper Que Camper tem que isso Que aquilo Que aquilo e outro E tudo mais Então a Behavior Foi lá e deu um basta nisso Agora não vai ser mais possível Ficar revezando Esse perk, tá? Simplesmente Quando ativar Por um estado só Vai ativar ali Por um estado só E não vai ter como ficar O outro cara vindo E tal Pode até estacar Pelo que eu dei uma lida ali, né? Só pode ser usado Uma vez por instância De gancho Ou seja Uma vez ali Para o cara entrar no struggle Uma vez no struggle E tal Os efeitos dessa vantagem Ainda podem ser acorrentados Se vários sobreviventes Estiverem executando Reserves Por um atraso Máximo de 90 segundos Então pode combar Todo mundo vindo ali Certo? Então vai combar O cara vai ficar Mais tempo ainda Trancado ali Porém vai ter um tempo De 90 segundos No total De recarga Para todo mundo Mas não vai ter mais como Ficar infinitamente Abusando Do perk ali, tá? Um saindo Trancando o gancho Outro voltando Trancando o gancho E assim vai A gente tem um perk Aqui do Wesker Também que tomou nerf Por causa da Nurse Sim, por causa da Nurse A gente já sabe Como é que é a Nurse A Behavior faz um perk Alguma coisa Ah, tem que imaginar Como é que vai ficar na Nurse E tudo mais O perkzinho Da consciência despertada Que é aquele perk do Wesker Quando ele pega alguém do chão Ele consegue ver a hora De todo mundo Que está em volta dele Eles não citaram a Nurse Mas eles citaram aqui Por exemplo Pode ser um pouco opressivo Em certos assassinos A gente sabe que esse É o combo exato Para a Nurse, né? Não ficaria opressivo Se fosse no Blight Talvez um pouquinho Na Spirit Também não acredito É na Nurse Ela não quis citar a Nurse Diretamente Mas é a Nurse A culpada Aqui do nerfzinho Desse perk, tá? Simplesmente Esse perkzinho Ele não vai mais combar Com o Little Purser Que aumenta Em 2% a leitura De qualquer tipo de perk De 2% não 2 segundos A leitura de qualquer perk De leitura de aura Então por exemplo Ah, o Barbie Quintile Mostra o cara 40 metros de mim Por 4 segundos Botei o 8% na build Vai mostrar por 6 Entendeu? E assim vai Agora simplesmente Esse perk não vai mais combar Para evitar aí Essa certa opressão Né? Que obviamente Eu estou citando aqui A Nurse Porque todo mundo sabe Como é que é, né? Então basicamente Um nerfzinho aí Nosso querido Consciência Despertada Por causa da nossa Querida maravilhosa Nurse aí no jogo, né? A gente tem agora Um outro Uma outra mudança Dessa vez um buff No baixo perfil Que é o perkzinho Da Aida Que simplesmente O efeito dele antigo Era quando você É o último cara Na partida As suas marcas São escondidas Por 90 segundos Ou seja Esse crash mark Você pode correr A vontade pelo mapa Que não vai deixar Nenhum tipo de marca Se você for O último cara vivo Né? Não vai deixar Postas de sangue E seus grunidos Vão ser reduzidos Né? Seus grunidos de dor Caso você esteja machucado Isso pra facilitar Você achar hatch E tudo mais Não ser perseguido Pelo assassino antes Ou talvez até Conseguir abrir o portão Bom Foi mudado esse perk Com um novo intuito A Behavior viu Que esse perk Ele era basicamente Muito situacional E também Ele era um perk Que só ativava Uma única vez Por partidas Né? Então não era um perk Muito interessante Agora esse perk Ele vai fazer o seguinte Cada vez que você É o último cara Em pé Ou seja O cara meteu um slug Brabo ali Nos seus amigos E tudo mais E tal Né? E só tentou em pé E tu faz com esse perk E você não vai deixar Marcas por 90 segundos Não vai grunir de dor E não vai Deixar possas de sangue Então isso pode te dar Uma ajuda Para tentar levantar O pessoal E evitar um slug Fudido ali Caso ninguém tenha Breakable E tudo mais Tá? Então é um perk Que agora Ele vai ser mais útil Durante as partidas Certo? Esse foi o buff Do baixo perfil Low profile A gente também tem Um buff Aqui no melhor que novo O better than new O perk Da Rebecca Que antigamente Quando você Bônus de velocidade Já são de 6% Para reparar Curar Abrir E tudo mais Ali em par totem Por 35 segundos Nível 3 Quando você curava Alguém Você dava Esse bônus Ao seu amigo Agora simplesmente O better than new Agora ele vai conceder Um bônus De velocidade De ação De 12 14 A 16% Nível 3 Para cura Detalhe Não tem mais Reparo Para cura Abertura De portões Ali está Meio traduzido Errado Limpeza De totem E benção De totem E ele não Vai ter Mais duração Agora a duração Dele vai ser Infinita Até que o seu amigo Tome um hit É tipo aquele Perquisinho Da Red Eu acho Que é o nome Dela Que quando você Limpa um totem Ali enfeitiçado Você ganha Tantos porcento De velocidade De gem Mas até você Tomar o hit Você perde Esse efeito É basicamente Isso Esse buffzinho No melhor Que novo Aqui A gente também Tem para fechar Aqui o vídeo De hoje Mudanças No RPD Onde Eu já falei Para vocês E todo mundo Já viu Que o RPD Estava lotado De pallet Na main hall Basicamente Eles inventaram Não sei o que deu Na cabeça Inventaram De botar Duas pallets Simplesmente Nas escadas Uma escada direita Tem pallet A escada esquerda Também tem uma pallet E ainda tem mais uma pallet Ainda por cima Ali na recepção E quando você entra A esquerda Numa casinha Já tem uma pallet Fora aquela Mesa grandona Do Leon Do pessoal ali Também tem uma pallet Se você for lá Do outro lado Ali na recepção Ali da ala Dos policiais Ali e tudo mais Ali e tal Da salinha do Wesker Eu acho Não lembro agora Também tem uma pallet Boa ali Forte Na verdade tinha duas pallets Ali e tal Mano Tava absurdo Cada sala que tu entrava Tinha uma ou duas pallets E você ia combando Essas pallets E tudo mais Mano Tava absurdo E eles simplesmente Descobrimos que havia Muitas pallets espalhadas Na delegacia da cidade De Rackon Agora que o seu tamanho Foi reduzido Reduzimos o número De pallets Em mapas recém Renovados Para quando o capítulo For lançado Né Então Simplesmente RPD vai ter um pouco Menos de pallets Eu como killer Agradeço Como sobrevivente Ainda assim É um bom mapa É um mapa legal Pra quem é muito fã De Resident Evil E tudo mais O mapa realmente Tava meio absurdo Mesmo os monstros Survivor Têm que concordar Que tava absurdo A quantidade de pallets Bom No mais é isso Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Não esquece de deixar o like Se você quiser comentar Se possível Seu vir membro É muito importante 3 dias em vez Seja vir membro Desse lindo Muita canal Ou se não O seu querido Coraçãozinho Do valeu Já ajuda demais Fechou? Boas notícias de hoje É isso As mudanças Buffs E tudo mais Que vão vir Pro próximo lançamento Ainda não tem Uma data de lançamento Pelo visto Ainda não tem Nenhuma data de lançamento Do Wesker Ou no iniciozinho do mês Que vem Esteja saindo o Wesker Já que eles estão mudando Muita coisa O mapa Então pode ser Que eles levem Mais uma semana Ou duas Para lançar O Wesker Mas logo Deve estar no jogo Fechou? Um grande abraço Pessoal Tudo de melhor Sempre Falou Falou E eu Fui Tamo junto